As receitas da Prefeitura de Campo Mourão cresceram 20,49% no primeiro quadrimestre do ano. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. Saltaram de 153 milhões de reais para 185. Os números foram apresentados em audiência pública na Câmara de Vereadores nesta terça-feira. Além de rápida, não gerou nenhuma polêmica. Bem, essa é a apresentação da prestação de contas do exercício do primeiro quadrimestre de 2022. A nossa avaliação é que o município encontra-se com as suas contas em dia. Nós tivemos um aumento, um incremento até importante na nossa receita, na receita corrente líquida também. Todos os nossos índices, tanto o índice pessoal, o índice com as despesas com saúde e educação estão dentro do previsto. O que a gente percebeu nesse período, isso deve estar acontecendo não só no município de Campo Mourão, mas em vários municípios do país, o que a gente tem percebido é que a inflação e também uma melhoria na economia tem feito com que a nossa receita cresça um pouco mais. E também agora com o Covid quase que controlado, isso vai ajudando na questão da receita, na questão da movimentação da economia do Brasil. Contra-se alguma dificuldade para a contratação? Contratação de pessoal? Não, nós não temos essa dificuldade hoje, porque o nosso índice fechou bem abaixo do nosso limite prudencial, que é o limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Então hoje o município não tem nenhum problema com relação à contratação de pessoal, porque o nosso índice está permitindo aí.